Hoje eu vou criar uma skin pro Fallen. Como vocês devem saber, o Fallen há muito tempo vem utilizando uma skin de AWP que é a famosa Confia no Verdadeiro, com atualmente 183 mil kills no contador StatTrak e essa combinação insana desses quatro adesivos, um Imperial Gold Antwerp 2022, um Luminosity Gaming de Columns 2016, um SK Gaming de Columns 2016 e um Liquid de Stockholm 2021. E o Fallen sempre troca os adesivos dessa famosa AWP dele antes do craft atual, ela tava mais ou menos desse jeito aqui. Inclusive eu fiz um vídeo alguns dias no canal craftando uma AWP igualzinha a do Fallen, então eu tenho o prazer de ter no meu inventário a AWP atual dele com o float idêntico de 0.2325. Tenho a versão anterior a essa e pretendo craftar versões anteriores ainda, lá da época de 2016 quando ele ganhou os majors. Mas pro vídeo de hoje eu não vou craftar nenhuma skin pra mim, na realidade eu vou craftar uma skin de AK-47 e mandar de presente pro Fallen. Já que a Imperial conseguiu se classificar pro major, seria muito legal também se o Fallen utilizasse essa AK-47 no major do Rio. Já que eu pensei em craftar uma K muito lendária e muito simbólica, que vai ser a irmã da AWP Headline dele. Vamos lá. Bom, como eu falei no começo do vídeo, a AWP Headline dele é StatTrak, exatamente pra ele conseguir contar os kills, né? Já tá com 180 mil kills. E além de ser a StatTrak, essa AWP Headline tem esse float um pouco desgastado, que torna ela um pouco mais realista, né? É o float 0.2325. Foi então que eu decidi comprar uma AK-Headline, que fosse bem parecida com a AWP dele, né? No princípio eu pensei em comprar a AK-Headline mais cara possível, que é a StatTrak Minimal Air, em torno de mil reais. Mas aí eu tive uma outra ideia. Pra quem não assistiu ao vídeo que eu craftei essa AWP igualzinha a do Fallen, eu consegui pegar uma com o mesmo float. Essa daqui é a AWP do Fallen 0.2325. E aí eu comprei uma AWP com float idêntico 0.2325 e fiz o mesmo craft. E foi então que eu tive a ideia de comprar uma AK-Headline StatTrak, que tem exatamente esse float. 0.2325. Eu sei que tem gente que não liga muito pra float, mas já que a gente vai criar aqui uma cópia da AWP Headline mais na AK-Headline, eu achei interessante também que tivesse exatamente o mesmo float. Então eu gastei uma graninha, comprei essa AK-Headline e comprei também os quatro adesivos que a gente vai precisar pra fazer o craft. O SK Holograph, o Luminosity Holograph e o Imperial e o Team Liquid Gold. Alguns adesivos aí desse craft vão ser meio baratos, é o caso do Liquid Gold. Outros já são um pouco mais caros por serem adesivos um pouco mais antigos, um pouco mais raros, né? E o Imperial Gold ainda tá um pouco barato, na casa aí de R$50. Então vem comigo, vamos fazer esse craft aí pro professor. Acredito que vai ser muito legal. Primeira coisa que eu tenho que fazer é remover esses adesivos aqui da Astralis. Vai dar um pouquinho de dó porque cada um dos adesivos tá custando R$20, mas a gente quer fazer o craft perfeito pro Fallen. Então vamos raspar fora esses quatro adesivos aí. Esse aqui é o último adesivo que a gente precisa raspar. E agora vamos escolher a posição dos stickers. Pensei bastante, removemos aí o último adesivo. Temos a K-Headline perfeita pra fazer o craft pro Fallen. E se a gente observa a AWP com o Fino Verdadeiro, pra mim fica claro que o adesivo em destaque é o Imperial Gold, porque ele tá no scope. E o adesivo que menos tá em destaque é o Team Liquid. Então se a gente abre aqui o CSGO e equipa a AWP do Fallen, a gente percebe que logo de cara o Imperial Gold pula. E o Liquid Gold a gente só consegue ver realmente se a gente inspeciona. Só que na AK-47 é diferente, né? Porque aparecem os quatro adesivos, né? Então diferente da AWP que só aparecem três, aqui a gente vai ter que escolher certinho. E acredito eu que o primeiro slot, o slot com adesivo fica maior, a gente tem que colar o Imperial Gold. Enquanto que o quarto slot, o slot da madeira, a gente tem que colar o Liquid Gold. Pelo menos é isso que faz sentido pra mim. E assim, olhando pra K-Headline, cara, é uma skin perfeita pra gente colar os adesivos. Então eu acho que vai ficar muito bom esse contraste do Liquid Gold lá na madeira. Eu vou colar ele primeiro pra dar uma analisada. Vamos lá, chegou a hora, galera. Vamos aplicar o primeiro adesivo e eu acho que o Liquid realmente fica lá na madeira. É um time que o Fallen jogou por pouco tempo, não ganhou nenhum Major. E de uma certa forma, ele vai ficar menor do que os outros. Um pouco menos aparente, sei lá. Mas ele vai continuar aparecendo, o que vai ser bem legal. E vai dar um contraste bom aí do Liquid Gold com a madeira. Beleza, pra mim tá ok ele ali aplicado. Agora, pra dar um contraste maneiro, eu acho que vai ficar legal realmente ter o Imperial Gold aqui maior. Tipo, já que na WP o adesivo que a gente bate o olho primeiro é o Imperial Gold, na K tem que ser igual. Então bora aplicar agora o nosso Imperial Gold aqui no slot 1 mesmo. Vai ficar muito top, velho. Vai ficar muito bom. Não tem nada errado aqui. Tá tudo certo. Eu acho que tá tudo certo. Vai ser assim, meu. Beleza, decidido. Top. Ah lá, tá tomando forma já o nosso Craft. E agora a gente vai colar os dois holográficos. Eu tava pensando o que seria melhor se eu coloco no slot 2 o Luminosity Gaming ou o SK Gaming. E pensando no contador de stat track e tal, eu acho que é melhor a gente deixar mais em evidência o Luminosity Gaming no slot 2, logo depois do Imperial. Senão o contador de stat track vai acabar escondendo um pedaço do adesivo. E ao mesmo tempo eu gosto dessa ideia de a gente ter o mesmo tipo de adesivo no meio da K. Dois adesivos iguais, um em cada ponta. Por exemplo, essa K que o Simple tá utilizando aí. Tem um titanográfico no slot 1, titanográfico no slot 4 e dois abarparos no slot 2 e 3. Então vamos fazer isso que eu acho que vai ficar bom, velho. O Luminosity Gaming é aqui mesmo, beleza. Vão aplicar ele e agora falta o último adesivo pra completar o nosso Craft. E vai ficar maneiro, mano. Pode confiar, tá lá, tá criada a K47 Headline. Temos que decidir um nome pra ela, mas antes vamos dar uma analisada dentro do CS. Fica mancada. Ficou bom demais, velho. Ficou bom, ficou bom. Vai. Se você não concorda, me diz aí nos comentários o que você acha que eu deveria ter feito de diferente. Mas sem mancada, eu acho que aqui tá representada a história do Falenzão. Luminosity Gaming e SK Gaming, onde ele foi vitorioso nos majors lá de 2016. Team Liquid e Imperial Gold, os dois últimos times que ele jogou. Jogando com a AK assim, o que a galera vai bater o olho vai ser no Imperial Gold, que é o time que ele tá atualmente. Então contrasta bem com a WP, né? Que você bate o olho e você vê o Imperial Gold, depois você vê o SK Gaming e o Luminosity Gaming. Então na AK vai ser a mesma coisa. Você bate o olho no Imperial Gold, daí você vê o Luminosity Gaming e o SK Gaming. E de bônus ali, você vê o Team Liquid sem precisar inspecionar AK-47. Gostei pra caramba, mano. E aí, pra esse craft se tornar mais lendário ainda, a gente tem que dar um nome pra essa bela skin de AK-47. Que não ficou barata, mas ficou sensacional. E até onde eu sei um craft único no mundo, né? Deixa eu checar se mais alguém já fez esse craft aqui numa K-Headline. Não, ninguém fez, então o meu vai ser o primeiro e único no mundo. E eu vou dar pro Fallen, não quero emprestar não. Eu quero dar pro Fallen mesmo, pode ficar pra sempre com ele. Acredito que ele vai gostar bastante, tipo, se ele gosta da Alp Headline dele, ele vai gostar muito dessa AK-47. E aí, pra esse craft se tornar um pouco mais lendário ainda, eu vou colocar a name tag presente professor. Eu só não sei se eu coloco uma vírgula aqui ou não, velho. Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que fica melhor sem vírgula, né, mano? Pra gente até topou. Presente professor, beleza? Não tem nenhum erro de ortografia, tá tudo certo. Vou comprar a name tagzinha. Tome, velho. Vai ser presente professor perfeito, mano. Criada AK-47 para o nosso professor. E aí, como eu não posso mandar pro Fallen ainda, porque ela tá em trade lock, então eu vou aproveitar esses sete dias aí com a presente professor no inventário. Vou dar uma jogada. Vai que aumenta aí a minha skill. Vamos enviar pro Fallen, galera. Mandem esse vídeo pro Fallen. Comenta lá no Twitter dele, no YouTube dele, na live dele. E fala que daqui a alguns dias eu vou mandar muito carinho esse presente pra ele. Eu gostei demais, velho. Na parada, eu gostei demais. Eu pensei em algumas outras configurações. Tipo assim, poderia ser um dourado, um holográfico. Um dourado e um holográfico, mas depois de alguns testes, na verdade, de testar todas as possibilidades possíveis, eu encontrei essa daqui, que na minha opinião foi a que ficou mais agradável de se olhar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de esmagar o like e compartilha com seus amigos que são fãs de CSGO, que gostam de assistir a Imperial, que gostam de assistir os majors. Tá chegando o próximo major, galera. Vamos aguardar, vamos ver se o Fallenzão vai utilizar essa K47 no major do Rio. Eu vou ficar muito honrado se ele usar esse presente. E acredito que essa combinação que o Fallen vai usar aí, de AK Headline e UP Headline, vai trazer muita felicidade pra galera que, assim como eu, tava lá presente em 2016 assistindo aos majors que eles ganharam, tanto jogando pelo SK Game, quanto jogando pela Luminosity Game. Vamos torcer pra esse terceiro major brasileiro vir. Espero que pra Imperial. Mas eu vou estar torcendo pra todos os times brasileiros que vão jogar aí nesse major. E vou estar sofrendo junto com vocês em cada partida, em cada round, em cada kill. Eu tenho certeza que vai ser espetacular. E a gente vai acompanhar um evento histórico dessa vez no Brasil. Tamo junto e eu vejo vocês na próxima. Fãs de CSGO, falou!